Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma atividade de hoje. Hoje vamos fazer uma pequena horta com casca de ovo. Então, o que precisamos? Precisamos de casca de ovo, aquele R$10,00 por R$30,00, sabe? Que a sua mãe compra. Isso, aquela casca. Então, na hora de quebrar o ovo, fala para a sua mãe quebrar o ovo tentando deixar o máximo possível com a casca inteira. É lógico que nem sempre é possível, né? Pode ficar assim, quer ver? Assim. Mas o que pegar casca já é o suficiente. A caixinha também dos ovos, a caixinha aqui, ó, caixinha, pede para a mamãe cortar, tá vendo? Um pedaço dela aqui, pode caber quatro ou apenas dois para ficar o ovo em pé. Vão precisar de terra, terra do quintal mesmo, tá bom? Terra e um pouquinho de água só. Aqui eu peguei quatro feijão, que vai ser a nossa pequena horta de casca de ovo de feijão. Tá vendo? E as colheres, tá ok? As colheres para colocar. Esqueci um item também, que é o lápis. Lembrando do lápis, que é para nós fazer as carinhas nos ovos, tá bom? Então, primeiramente, vamos fazer o rostinho no ovo. Olha! Agora vamos fazer no ovo também. Olha! Você está meio dormindo. No braço. E vamos fazer então esses ovos, tá bom? Vamos fazer no lápis. Bem simples, tá bom? Vamos lá! Agora, depois que já fez o rostinho nos ovos, vamos colocar ele dentro da forma que vamos preencher eles com terra. Ok? Vamos lá! Pode levar o rostinho pra encher? Tá bom! Já preencher os ovos. O que você vai fazer? Vai pegar os feijão e colocar dentro, ó. Colocar o feijão dentro. Em cada um deles, tá bom? Vou colocar o outro feijão aqui, aqui. Depois que colocou o feijão dentro, se você puder dar uma olhada aqui, vai pressionar com o dedo lá no fundo, ó. Feijão. Deixa o feijão bem dentro da areia. da terra, quer dizer. E preenche mais um pouco de... de terra. Terra do quintal mesmo, tá? Vai fazer um pouco de sujeira. É bom que faça isso no quintal, tá bom? Ou na... Isso, ó. Preenchi. Após preencher, ó. Pronto. Agora eu jogo um pouquinho de água, assim, pode molhar com a mão mesmo. Pode molhar com a mão mesmo, ó. Isso aqui fica um pouquinho de sujeira, né? Ó. Isso aqui eu tô fazendo em cima de um papel, ó. Colocar com a mão mesmo de água. E tá pronto. Nossa horta. Agora é só esperar daqui de cinco dias pra ver como é que vai ficar. Tá ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.